E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para os jogos do dia 13 de outubro de 2024, domingão, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? No dia de ontem cravamos 100% de acertos aqui no canal, foram 7 jogos e 7 greens e não tiveram odds baixas não, viu? Odds ali de 1,50, 1,60, 1,70, 1,90 até, então conseguimos ter um bom aproveitamento, espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas. Agora vamos para os jogos de hoje, um novo dia, novas oportunidades, eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam ver os jogos que eu separei. Começando pelo campeonato espanhol, 9 horas da manhã, cuidado para não perder esse jogo, o Esca contra Albacete, o Esca vai jogar dentro de casa, tem um leve favoritismo para essa partida e minha sugestão de aposta é o empate e anula o Esca porque a cotação está muito boa, então temos a proteção do empate, se dá empate e aposta é devolvida, se o Esca vencer, ganhamos a aposta, então essa é a minha sugestão para vocês. Agora vamos por horário aqui, agora na Liga das Nações da UEFA, esse jogo aqui, Malta contra Moldávia, é um jogo equilibrado, mas a Moldávia tem tudo para não perder esse jogo, então minha sugestão de aposta que eu vou deixar para vocês é a dupla chance da Moldávia, paga ali 1,40, então é uma opção bem segura para você somar mais uma dupla, então Moldávia, dupla chance é a minha sugestão de aposta para vocês. No jogo da Finlândia contra a Inglaterra, a Inglaterra decepcionou todo mundo ao perder pela Grécia no último jogo e agora vai tentar se recuperar diante da Finlândia, é um jogo fora de casa, a Finlândia tem dois jogos, duas derrotas, então tem tudo para a Inglaterra vencer aqui, mas tem gente que não quer confiar na Inglaterra, então você pode colocar aqui um acima de 1,5 junto com a vitória da Inglaterra, paga um pouquinho melhor e é mais um jogo para você somar mais uma dupla, então quem sabe até Moldávia com empate, Inglaterra para vencer, aí você já tem uma roda bacana, beleza? Ou até deixar para ao vivo, a possibilidade vai que a Finlândia abra o placar e você tenha a oportunidade de pegar a virada da Inglaterra, então essa é a minha sugestão de aposta, Inglaterra para vencer, e aí como você vai fazer com isso aí, cabe a você ver a melhor forma de aproveitar esse jogo. No jogo da Áustria contra a Noruega, é um jogo bom para gols, a Áustria entra aqui, se eu não me engano, como favorita, não, é um jogo bem equilibrado, mas, como eu falei, é um jogo para gols, ambos marcam acima de 1,5, acima de 2,5, mas uma opção muito boa também que eu gostei foi um gol da Noruega, se sair um gol da Noruega já paga, e existem muitas chances disso acontecer, um gol aí da Noruega, então acredito aí que seja a melhor opção para essa partida. No jogo da Grécia contra a Irlanda, todo mundo viu que a Grécia venceu a Inglaterra, e tem tudo para vencer a Irlanda também jogando dentro de casa, porque é muito superior. Questão de valores de elenco, não, mas o time joga muito bem e vai ter um mando de campo ao seu favor, então acredita aí na vitória da Grécia, beleza? Vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba enfrentou o Amazonas, e o Coritiba no dia de hoje completa 115 anos, então a equipe está fazendo várias ações de marketing, de comemoração para esse jogo, e para o presente ficar melhor, uma vitória do Coritiba aí, né? É favorito, joga dentro de casa, é superior, tem tudo para vencer. Minha sugestão de aposta é a vitória do Coxa. Caso você queira ficar com um pouco mais de segurança, dá para pegar um empate anula a favor do Coxa também, beleza? Vamos lá para a Espanha, segunda divisão, voltando agora para o jogo do Elche contra o Desportivo La Corunha. O Elche, no meu ponto de vista, é favorito, e nós temos uma boa ode para essa partida. O empate anula a Elche é a minha sugestão de aposta, beleza? E agora para finalizar aqui, Goiás contra Vila Nova, é um clássico goiano, mas o Goiás jogando dentro de casa é superior, é favorito, acredito que vença. Então a minha sugestão de aposta é vitória do Goiás jogando dentro de casa, caso você queira ficar um pouco mais seguro, empate anula também é uma outra alternativa, beleza? Então essas são minhas dicas, na descrição eu vou deixar o link do meu WhatsApp, do meu Telegram, do meu Instagram, eu sempre posto muita coisa lá para vocês, e também o link do Aposta Ganha, caso você ainda não tem conta, abra aí para fortalecer o meu trabalho, faz um depósito de qualquer valor e aproveita as mesmas odds que eu aproveito, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo de análise aqui do canal. Tchau, tchau.